Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mas eis que chega a roda viva E nas voltas do meu coração A roda da saia mulata Não quer mais rodar, não senhor Não posso fazer serenata A roda da saia mulata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda da saia mulata Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva E carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração